Eu desconfio aí do Augusto Aras, Procurador-Geral da República, indicado por Jair Bolsonaro desde o começo. Aliás, já o critiquei ali no começo da sua gestão e ele emitiu uma nota, eu acabei refutando ali item por item a nota dele, soube que houve irritação lá dentro e não julgo que ele seja assim tão confiável em relação à coerência entre o discurso e a prática. Ele deu uma entrevista à TVPT falando em resgatar o antigo combate à corrupção, aquele que não prendia ninguém que tinha grande poder, seja político, seja empresário, e aí quando essa gente foi pega, quando essa gente foi presa, houve toda uma reação aí do sistema, para usar uma palavra comum aí, usada em período eleitoral, quando candidatos como o próprio Jair Bolsonaro se erguem contra tudo isso que está aqui e depois que assumem o governo fazem tudo o contrário do que prometeram e a própria indicação do Augusto Aras vai nesse sentido. Então até falei aqui nos primeiros dias meus na Band News FM que eu desconfiava dessa posição do Augusto Aras, houve inclusive até uma informação da revista Cruzoé dizendo que ministro do STJ disseram que o PGR, Augusto Aras, foi comunicado e avalizou informalmente a iniciativa do Humberto Martins. Portanto, pode ter sido um jogo de cena esse discurso para posar de quem está defendendo os procuradores do Ministério Público Federal, ao mesmo tempo que ele não toma uma iniciativa mais concreta. Eu zelo para que tome, eu zelo para que esse inquérito seja anulado, essa tentativa aí do Humberto Martins de investigar os procuradores com base em absolutamente nada. Porque o que se está discutindo aqui é uma conversa privada em que houve, de acordo com a interpretação e de acordo com mensagens roubadas cuja autenticidade e perícia não foram feitas da devida maneira, uma conversa, repito, sobre uma intenção, uma possibilidade de pedir à Receita Federal análise dos dados dos ministros do STJ em qualquer empresa, as pessoas conversam sobre as possibilidades de ação. Um grupo de investigadores conversa privadamente sobre as suas possibilidades de ação. Eventualmente há obstáculos burocráticos, há obstáculos legais sobre os quais se conversa, justamente para que a investigação corra por um caminho legal, justamente para que os investigadores atinjam os seus objetivos. E em eventuais conversas aparecem uma hipótese que não se concretiza na realidade, porque perceberam que aquilo ia ter barreiras legais, ou barreiras políticas, ou o que quer que seja, que faz com que eles sigam outro caminho. E os procuradores já emitiram todas as notas, todos os comunicados, dizendo que não investigaram os magistrados do Superior Tribunal de Justiça. Então, é uma conversa sobre uma possibilidade, a partir daí se deduz uma intenção deliberada, se deduz que houve, de fato, alguma investigação com base numa mensagem cujo conteúdo não pode ser autenticado, porque, como os próprios procuradores da Lava Jato apontaram, houve, em determinado momento, o congelamento daquele conteúdo. A partir daqui, ele não pode ser adulterado, mas nada garante que anteriormente não foi adulterado, porque permaneceu nas mãos dessa quadrilha, nas mãos desses criminosos. Então, é muito pouco, evidentemente, para fazer um tipo de investigação como essa. Agora, por que que isso acontece? Quem é o ministro Humberto Martins? Humberto Martins é o pai do Eduardo Martins, que, ó coincidência, foi alvo da Lava Jato no Rio de Janeiro, de um desdobramento dela. Então, ele tem ódio da Lava Jato Fluminense e da Lava Jato como um todo. Então, você vê aí uma iniciativa de retaliação. O Eduardo Martins, ele é o proprietário lá de um escritório de advocacia que faturou pelo menos 70 milhões de reais só nos últimos três anos. Ele tem 35 anos. E parte desse valor acabou fazendo com que o Eduardo Martins aparecesse ali nas investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. E, justamente, sob a hipótese de ele garantir facilidade para os seus clientes no tribunal em que seu pai atua, o Superior Tribunal de Justiça. Então, houve a deflagração em setembro do ano passado da Operação Esquema S, que tem aquele cifrão ali no primeiro S. Então, cada um fala de uma maneira diferente, que é justamente esse desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Então, várias pessoas ali com conexões foram alvejadas por operação de busca e apreensão, tiveram os seus endereços, portanto, vasculhados. Humberto Martins reage contra os investigadores do filho dele, que investigavam o filho dele por ele vender influência na corte do próprio Humberto Martins. Então, é um caso absolutamente ilustrativo de reação desse sistema, entre aspas, contra as forças-tarefa que acabam investigando aqueles seus aliados, aqueles seus familiares, aqueles seus amigos ou até as próprias pessoas que tomam essas iniciativas. Aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso tem falado nas entrevistas que tem dado que o combate à corrupção está sofrendo retrocessos, porque em boa parte da elite política e até mesmo econômica do Brasil, sempre tem alguém que fez alguma coisa errada, ou que tem um familiar que fez alguma coisa errada, um amigo, um aliado, e esse pessoal se une nessa hora, formando aquilo que eu chamo, todos os dias aqui, de frente ampla pela impunidade. Então, é exatamente isso que está acontecendo, sem tirar nem porra. Eles querem constranger, querem intimidar com investigações oficiais, que não vão encontrar nada, mas que podem, evidentemente, forçar ali interpretações para gerar alguma responsabilização, alguma punição ou algum impedimento para a carreira desses procuradores, eventualmente até juízes. Você tem o caso do Sérgio Moro, que hoje tem cacife eleitoral, de acordo com as pesquisas, estou apenas reportando os fatos que elas trazem à tona. Cada um faça o seu juízo de valor e cada um vote em quem quiser em 2022. Agora, as pesquisas têm mostrado que o Sérgio Moro derrotaria Jair Bolsonaro em 2022. Teve pesquisa que mostrou que derrotaria tanto Jair Bolsonaro no segundo turno, quanto derrotaria o Fernando Haddad no segundo turno. E há, a gente sabe, articulações, iniciativas que visam impedir que pessoas ligadas à Lava Jato, como o próprio Sérgio Moro, possam se candidatar eventualmente. Eu li aqui um trecho, nessa semana, da decisão do Gilmar Mendes, que citava as mensagens roubadas da Lava Jato. E aí ele falava, quer lícitas ou não, elas sugerem. E aí depois ainda tinha mais uma, né? Talvez para o futuro uma movimentação política. Então, assim, tudo é de uma base absolutamente rasteira. Como voto do Lewandowski, vocês vejam a argumentação do Lewandowski para liberar ao Lula o acesso às mensagens roubadas da Lava Jato. Ele disse que os celulares eram de uso institucional, quer dizer, os celulares tinham sido cedidos pelo Estado para que os procuradores utilizassem. Ora, e o Estado não serve equipamentos para os ministros do Supremo Tribunal Federal? Isso é argumento para liberar para que outras pessoas tenham acesso às suas mensagens privadas, que envolvem, muitas vezes, questões pessoais, familiares, até rotinas? Então, o Lula pode ser um político acusado de recebimento de propina sobre a forma e reforma de um triplex no Guarujá, reformas no sítio de Atibaia, que ele tanto frequentava, etc. E essa regra aplicada no caso de um criminoso, de uma facção criminosa armada, vai ter acesso às mensagens? Mesmo políticos, como é que pode haver uma confiança de que eles não possam fazer um mau uso de conhecimento da vida privada daqueles que os investigaram? Então, é preciso retornar um pouco aos fundamentos das questões para ver a gravidade das consequências que certas decisões momentâneas, que muitas vezes envoltas em paixões políticas, podem causar. E o Lewandowski, claro, foi apadrinhado pelo Lula no Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente está vendo é a reação contra investigadores e juízes que alvejaram pessoas poderosas. Essas pessoas poderosas estão reagindo, e é o caso de Humberto Martins. Humberto Martins. Humberto Martins. Humberto Martins. Humberto Martins.